O meu pedaço de pecado Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Bora com a missão Meu pedaço de pecado de corpo Colado vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito É o pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer seu baguírio feliz de verdade Vem matar logo o desejo Quando te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eita meu amigo Cês vim na pisadinha dessa O cabra me enlouqueceu Osana História A marca que veste o Petrico Show Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma